Você já está morto O que? O Zenyatta, vamos ver se o Zenyatta consegue Zenyatta não acerta uma piribinha Esse Zenyatta é vesgo Três olhos dele, ele é vesgo Nem deve cagar também Ele nem caga, ele não tem nem sorte Ele não tem Xena Uma poderosa princesa forjada No calor da batalha A PINCEJA 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 Mata não,mata 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 não,deixa eu se matar Calma,calma,calma,mata não,mata não,mata não Tomou um susto Um, dois, três Vai filhão Eu tava adivinhando já que ele ia sair furando Cacá,como é que seu trabalho era só matar uma mansa,como é que tu morreu? Eu morri por uns que atéaram do caralho Na hora certa Vai Eu protejo você Vencedor? PONTUAÇÃO DORES Que não desinterfilha O vencedor é agora vencedor em seus objetivos Olha isso Caralho,tu voou longe,que velho Que? Que que foi que eu fiz nessa merda? Uou Ah Que foi isso? Que bug,que escroto velho Eu vou gravar isso velho Ah Só vontade de pegar primeiro Eu pensei que não ia começar agora Aí que tá O teu problema é isto Pensa demais A 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 Eu vou botar uma coisinha mais adequada aqui, galera E aí, men, beleza? 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 Aprendeu mais uma? E aí, men, beleza?